Pode fechar? Todos os dois estão prontos? Vamos fechar a mão Não pode mais ficar Não pode mais ficar João Pedro vai dar um João Pedro vai dar um 3, 2, 1 Pode tirar a mão Pode tirar a mão, tá valendo Essa mão não pode sair daqui, nem pode ficar Pode Não, a mão é parada aqui ó Parou a mão já era Segurou, segurou, não pode tirar Seu braço já está inclinado pra lá A regra é a seguinte A regra é a seguinte Só não pode levantar os cotovelos Isso é reta, segurar a mão aqui Tirar a mão tanto faz Pode, pode Só não pode tirar o cotovelo da mesa Exato, não pode E não pode quebrar a pedra da tiazinha E não quebrar a pedra Vai lá Pode tirar hein? Valendo Não explode não doutor Eita bagate Tá batendo burro Sem falar, não pode falar Ai Deu tempo Ai Deu tempo Deixei Com a esquerda Com a esquerda A regra é a seguinte Não pode tirar o cotovelo da mesa Segurou Segurou aqui, tá certo? Tá seguro? Não pode tirar o cotovelo da mesa Pode segurar Vou tirar Vou tirar aqui, tá valendo hein? Valendo O seu corpo Olha o meu tia já colocando a mão ali Miseria Vou ter que tirar Vou ter que botar